Você sabe o que significa ketchup? Não, não é esse ketchup aqui não. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira e hoje eu vou responder a tag das 5 phrasal verbs que eu mais gosto de usar. E quem me marcou nessa tag foi a minha amiga Jackie, do canal Ask Jackie. Confiram lá o canal dela, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá, ok? Pra quem não sabe, phrasal verbs são verbos que têm significados diferentes, que se juntam com preposições que também têm significados completamente diferentes. E aí, quando você coloca os dois juntos, ó, pá, forma uma tradução que é totalmente diferente. Você entendeu? Então, Jackie e meus queridos learners, essas aqui são as 5 phrasal verbs que eu mais gosto de usar. Mas, antes eu quero pedir humildemente a sua inscrição, inscreva-se neste canal, deixe o like pra ficar feliz e não se esqueça de ativar o belzinho, que esse sininho aqui, ó, ele é seu amigo. Ele vai te avisar quando os próximos vídeos estiverem no ar. Se inscreve e ativa o sininho. Primeira phrasal verb. Você sabe o que significa look forward? Look forward significa estar ansioso. I'm looking forward to seeing my family. Eu estou ansioso pra ver a minha família. Segunda phrasal verb. Eu gosto muito de usar figure out. Figure out significa entender, encontrar a resposta. I couldn't figure out the problem. Eu não consegui achar a solução para o problema. Temos aqui um ketchup, né? Um ketchup. Porque a próxima phrasal verb é ketchup. Entendeu a piada, hein? É, 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 é. Ketchup significa ficar em dia, entre outras coisas. For example, I need to catch up on the news. Eu preciso estar em dia, me atualizar com as notícias. Ketchup. Número 4. Você se lembra do desenho A Nossa Turma? Get along gang, get along gang. Each one so special in his own way. Eu adorava esse desenho. Passava no SBT de manhã. Naquele tempo eu já cantava inglês e não sabia, né? Porque get along gang, get along gang. Get along significa se dar bem. Se dar bem. Get along gang. I get along with Luigi. I get along with Luigi. Eu me dou bem com o Luigi. Né, Luigi? E a última phrasal verb que eu sempre uso, mas com um never bem gigante, bem grande na frente, é a phrasal verb give up. Give up significa desistir. For example, I never give up. Eu nunca desisto. Essas foram as 5 phrasal verbs que eu mais gosto de usar. Eu uso bastante, né, nas minhas aulas, quando eu tô conversando com os gringos, enfim, quando eu tô praticando inglês. E você? Quais são as phrasal verbs que você mais gosta de usar? Conhece algumas que eu não falei aqui? É claro, né, existem várias outras. Coloca aqui embaixo nos comentários, interaja, ensina aí, aproveita e passa o conhecimento que você tem pras outras pessoas. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, arroba Junior Silveiro Oficial, porque lá eu posto muitas dicas de inglês todos os dias. Tem a Pool Time, que é a enquete em inglês. Vai lá e conhece se você ainda não conhece, ok? Vai na minha ex-sebrida que você vai gostar muito. Jackie, um beijo pra você, minha querida. Muito obrigado por ter me tagueado. E aí, parabéns ao canal inglês winner, Paulo Barros, que criou essa tag aí e tá se espalhando por todos os professores de inglês aqui na internet. Ok, so that's it for today. Thank you very much guys for watching. E lembrem-se todos vocês. E lembrem-se, mas por favor, lembrem-se. See you around. Bye. E aí